100 mil pessoas circulam todos os dias pelas ruas do centro de Manaus. Os dados são da polícia militar. É muita gente andando com sacolas, bolsas e celulares à mostra. Um chamariz para os bandidos. Esta mulher, por exemplo, se distrai com o celular. Sim, é um risco, sim. Até uma amiga minha esses dias foi assaltada, levaram tudo dela, cartão, tudo. Mas agora tomar mais cuidado um pouco. Os números mostram que o índice de roubos e furtos na área central vem crescendo. De acordo com dados da 24ª SICOM, responsável pelo policiamento do centro, a média mensal é de 200 registros por mês. Só nos primeiros 7 dias de agosto foram mais de 60 ocorrências. A expectativa é de redução através das nossas prisões. Só ressaltar que nós já realizamos em torno de 50 flagrantes nessas últimas 3 semanas aqui na área central com o apoio da Operação Manaus Segura. O filho de 16 anos desta senhora foi assaltado na Eduardo Ribeiro quando ia para a escola por volta de meio-dia. Moradora da rua Miranda Leão, no centro, ela também teve a casa assaltada. O cara veio e botou uma faca para ele, pediu o celular e ia para a escola. Então está horrível. Entraram na minha casa também esse mês, levaram uma televisão e o assalto está horrível. Quando o bairro chega a final do ano, pior vai ficando. Apesar de viaturas do Honda no bairro monitorarem algumas ruas do centro, entre a população a sensação ainda é de insegurança. O centro ainda é um foco da criminalidade, então não dá para se sentir seguro ainda. Até melhorarem o policiamento. O problema não seria ser assaltado, é você não ter mais a chance de contar do assalto, quer dizer, o assassinato ou o latrocínio. Para tentar inibir a ação de bandidos, foram instaladas duas câmeras de segurança na área da matriz. Colocamos ali à disposição mais duas filmadoras direto do CIOPES com mais as quatro existentes. Então são seis filmadoras, câmeras que monitoram diretamente do CIOPES. As novas viaturas devem reforçar o policiamento nas avenidas 7 de setembro, Eduardo Ribeiro, Largo São Sebastião, Terminal da Matriz e Praça da Saudade.